O samba, enquanto a gente aguarda o início do desfile do Difícil é o nome, vamos com o repórter Marco Alvarenga. Fala, Marco! Ok, Paulo, eu estou aqui com a Darinha, ex-esconda do trementão Erasmo Carlos, e que foi uma das autoras do Samba Herreiro da Unidos, do Cabo Sul, do ano passado. Este ano ela saiu na ala dos compositores pela primeira vez, né? E com muito orgulho, eu estou muito orgulhosa, sambando no pé, entende? O que eu acho que é um privilégio desfilar numa escola de samba, é o forçando branca. Então eu acho que eu tenho que dar tudo de mim, eu estou dando tudo de mim, acho que sim. Na carreira de compositora, de samba e de enredo? É, saiu do rock para o samba, né? Porque eu era compositora quando eu era casada com Erasmo, e agora eu estou no samba, então eu estou compondo também. O trementão não vai sambar não? Não, ele não gosta não, ele está gravando. O negócio dele é rock and roll, né? O negócio dele é rock and roll, não gosta de sambar não. Você foi a única mulher desfilar na ala dos compositores? Eu sou a única compositora mulher da ala dos compositores, sou eu a única. E eu com muito orgulho que essa camisa eu vesti e suei hoje. Estou super suada. Que óbvio. Sai na areia emocionada. Carnaval da Manchete. Ok, Marco. Vamos agora com o Tarles Batista. Vai lá de novo, Tarles. Exato, Paulo. Aqui tem a Ana, madrinha da bateria, e tem a Manuela, rainha da bateria. Sol tem 6 mil graus de temperatura. Sol é o enredo da difícil nome. Mostra que vocês vão botar para ferver aqui nessa fuga aí. Imagina, a melhor forma de botar para ferver nessa fuga aí é sambar. Você quer a melhor forma de levantar o fogo, de mostrar sensualidade, e samba no pé, é isso que é botar para ferver. Sambar muito, fazia a galera derreter. Além de ferver, derreter. Samba no pé mesmo, contra o gelo. Samba no pé então, vamos lá. Carnaval que brilha como o sol é aqui, na Manchete. Vai aí, a imagem da aula das baianas. Foi relógio no passado. Da difícil é o nome. E vai... Já já entraram aí, pintaram um pedaço. Adifício é o nome, bem com o enredo A Grande Estrela. Presidente da escola, Hélio Barassal Grande. Escola que foi fundada em 31 de março de 1973. Suas cores, vermelha e branca. Componentes, 1800 em 26 alas. Carnavalesco, Luizinho 28. Autores do Samba Enredo, André Fugaz, Pituca, Sérgio, Saracutaco e Serginho do Porto. Os intérpretes do Samba Enredo, Tira Inspiração e Cidinho. Mestre de bateria, o Vantuiu. Primeiro casal de mestre sala e porta-bandeira. É o Tatatá, o Sérgio Roberto e a Wanda. Sai no pedaço, difícil é o nome. Eu já transmiti aqui, Carnaval, com difícil é o nome, feito bloco de enredo. Eles assumiram a escola de Samba em 89, por que seja, uma escola de Samba muito recente. E esse negócio de difícil é o nome me invocou. Eu perguntei a um dos componentes, por que difícil é o nome? Surgiu a ideia de formar o bloco, estava no botiquim, o bloco transformado, já tinha precisado, tesoureiro, já tinha um diálogo, às vezes só não tinha nome. E passou-se uma noite inteira para se discutir o nome. Quando alguém disse, difícil é o nome, pronto, de gol, não, difícil. Os papelzinhos que mandaram para a gente, eles têm aqui. Considerações gerais. Considerações gerais. Pai de uma grande família do sistema solar, o Sol é a estrela de grande importância para a vida sobre a Terra. E suas superfícies elevam-se continuamente em nove labaretas, com cerca de seis mil graus. Tem informação científica. E daí, Paulinho, como é que é o enredo? A grande estrela é uma viagem ao Sol. Pai da grande família do sistema solar, o astro-rei, tem uma grande importância para que haja vida na Terra. Galileu Galilei observou manchas escuras na superfície solar e até hoje os cientistas ainda não descobriram o que representam. Acredita-se que elas exerçam influências em muitos fenômenos físicos em nosso planeta. Luizinho 28, carnavalesco, dividiu o enredo em vários segmentos, fazendo uma circunnavegação em torno do Sol. Começando do Círculo Polar Ártico, de onde se vê o Sol da meia-noite, que não se põe, permanecendo ininterruptamente no céu de 21 de março a 23 de setembro. Focaliza o eclipse, a energia solar, a gente do Sol nascente, o relógio, o Sol como medida de tempo, o Sol que castiga o Sertão, o deserto do Saara, os Astecas, o povo do Sol, o Sol da natureza, do lazer e até o Sol quadrado, o Sol que ninguém gosta de ver. É um desfile que, ele diz, vai ser quente. Tremendo e reto, hein? Bom, eu conheço um livro, mais ou menos uns 500 barras, que tem uma infinidade de ilustrações sobre o Sol. Desde o tempo dos egípcios, dos gregos. E tem ilustrações sobre o Sol de tudo quanto é tipo, como tema único, mas com solução estética e diferente. Vamos ver se o enredo segura essa barra. Mas que é uma ótima ideia, é porque, veja bem, ao longo de tantos anos de carnaval, com tantas escolas, você de vez em quando se surpreende com a saída do carnavalesco para encontrar uma solução para um tema qualquer. Às vezes eles pegam uma ideia absolutamente boba e fazem uma maravilha. E ninguém tinha, até hoje, escolhido o Sol como enredo. É uma grande sacada. Tomara que dê certo. Ele foi feito para o Luizinho 28. A gente podia fazer uma piada, ele sempre, daqui a dois anos, ele pode chegar a 30. Mas eu não vou fazer essa piada não, apesar de já estar feita. Porque uma vez, na manchete, eu vi uma discussão, uma entrevista do Arnaldo Nisquier, com aquele cara, um cara que foi pedista da justiça, passos, passos, boboca. E eles brincaram com o nome do Joãozinho 30. Dizendo que o Joãozinho, daqui a pouco, com a menção, virava 40, 50, 60, mal sabiam eles. E muita gente também não sabe que 30 não é apelido. 30 é nome de família, de uma família muito bacana lá do... Como nós temos aqui o nosso operador de áudio, que o nome dele é Quinto Filho. Mas não é porque tem uma sequência de primeiro, segundo, terceiro. Quinto é o nome e sobrenome de família. Sobrenome de família. Então eu não sei se o 28 é o sobrenome de família. Se for, esquece a brincadeira. Roda, baiana! Me faz, me faz! Me faz, me faz, me faz, me quer, incendiado sempre os nossos corações. Me faz, me faz, me quer, incendiado sempre os nossos corações. Já disse isso, quando assim... É querido e adorado amor, flamengo da terra, do povo do outro lado. Vou mostrar, vou relógio no passado. E até hoje que a vida é de alguém, hoje é alguém. Mas nem como um maltratado, o sertanejo é por você tão castigado. E aí quem é pior? Tem pior do Oriente, só o oásis mexe o seu calor adente. E o povo? E o povo asteca com sua religião, tinha o Deus do som como sua adoração. É dito popular, a razão do meu cantar é grito e força dentro da mão e na perda. Sacode, bateria! Vou me enganar, me acabar até voar. 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 Olha que eu vou... Está começando o prender em toda de Galileu. da baiana de que a luz tá vendo tantas emoções me faz derreter me faz te querer incendiando sempre os nossos corações me faz derreter me faz te querer incendiando sempre os nossos corações e a divisa canta assim é aquele me adorado amor nome da terra, do povo do outro lado vou mostrar o relógio no passado e até hoje que a vida de alguém foi de alguém mas tem povo maltratado o ser da mesa e você que vai estar aqui na passarela do samba pra defender a sua escola preste atenção papatudo e rede manchete vão oferecer um troféu para a melhor bateria melhor mestre sala melhor porta bandeira comissão de frente samba em dedo ala de baianas passista masculino passista feminino intérprete carnavalesco e pra melhor escola do grupo especial sendo que a melhor escola do grupo especial além de receber o troféu papatudo e rede manchete vai ganhar também uma ambulância pra ser toada a uma instituição social da sua comunidade e a escola do grupo de acesso que for a melhor escolhida pela equipe e comentarista da rede manchete também vai receber o troféu papatudo rede manchete troféus serão entregues como ambulância no sábado no desfile das campeãs aqui na passarela do samba e você vai saber quem ganhou no jornal da manchete da próxima terça-feira te ver a luz trazendo tantas emoções me faz derreter me faz te querer incendiando sempre os nossos corações me faz derreter me faz te querer incendiando sempre os nossos corações e a divisa canta assim é ter e adorado amor nome da terra do povo do outro lado vou mostrar o relógio no passado e até hoje guia a vida de alguém foi de alguém mas tem povo maltratado o sertanejo é por você tão castigado e aí quem é pior bem pior no oriente só o antes venceu seu valor adentro e o povo e o povo asteca com sua religião tinha o Deus do Sol como sua adoração é digno popular é razão do meu cantar é vivo e foda dentro da unidade vou me banhar vou me banhar minha cavara até voar vou curtir a natureza e o outro vai me levar vou me banhar minha cavara até voar vou curtir a natureza e o outro e aí olha que eu vou em cima Vamos lá, difícil nome! É dia, é noite, sem parar Com encanto e magia Vou mostrar, vejam quanta alegria Sem a lua como faz Ele é o salvinho do nosso apogar Divina luz, trazendo tantas emoções Me faz, me faz, me faz derreter Me faz te querer, incendiando sempre os nossos corações Me faz derreter, me faz te querer Incendiando sempre os nossos corações E a difícil coisa assim é crer e adorar do amor Nome da terra, do povo do outro lado Vou mostrar, vejam quanta alegria No passado, e até hoje que a vida de alguém Foi de alguém Mas sempre foi um maltratado Os seus da mesma por você tão castigados E aí que é pior Tem pior no oriente São o ódio e vence o seu calor na frente E o povo aspeca com sua religião Tinha o Deus do Sol como sua adoração É disto popular Ação do meu cantar é grito e força Dentro da natureza Vou me banhar, me acabar, até voar Vou surtir a natureza e o outro rei Vai me levar, oba Vou me banhar, me acabar, até voar Vou surtir a natureza e o outro rei Sacode, bateria! Vou mostrar, a grande estrela Hoje em forma se apoiar E aí, e aí, e aí, e aí Se te late com a tela E aí, e aí Se inicia sem igual Oi, sem igual É dia, é noite, sem parar Vou em canto e magia Vou mostrar, vejam quanta alegria Tem a lua cor Roda a baiana E aí, e aí, e aí Trazendo tantas emoções E vai derreter, e faz-se querer Incendiando sempre os nossos corações E vai derreter, e faz-se querer Incendiando sempre os nossos corações E é difícil quando assim É triste e adorar o amor No meio da terra, do povo do outro lado Vou mostrar, olha-nos no passado E até longe que a vida de alguém Oh, de alguém Mas tem um povo maltratado O sertanejo é por você que é o castigado E aí, e aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí E aí, e aí E aí, e aí E aí E aí E aí E aí Só um oásis Vem seu calor E o povo E o povo asteca Com sua religião Tinha o teu pulsão Como sua adoração É dito popular Ação do meu cantar É brilho e força Aventura Vou me banhar Vou me banhar E acabar Até voar Vou curtir a natureza E o outro rei Vai me levar Opa Vou me banhar E acabar Até voar Vou curtir a natureza E o outro rei Olha que eu vou Em cima Vou mostrar A tua estrela Onde é forma de apoiar E aí, e aí, e aí E aí Vejo um pouco da alegria Que é a lua cor Roda a manhã O sol brilhando O sol brilhando Nos apoiar De vir a luz Trazendo tantas emoções E faz dele ter E faz de querer Incendiando sempre Nos nossos corações E faz dele ter E faz de querer Incendiando sempre Nos nossos corações E as inimigos O sol brilhando É de querer Me adorar Amor É o meu terra Do povo do outro lado Vou mostrar Vou gravar Mais um no passado E até hoje Que a vida De alguém Foi de alguém Mas tem povo Maltratado O sertanejo É por você Tão castigado E aí Que é pior É pior O oriente Só um oásis Vence o seu calor E o povo E o povo azteca Com a sua religião Tinha o Deus do Sol Com a sua adoração É dito popular Aí um carro Da escola difícil É o nome Tá com problema Tá lá O carvalhão Parece que vai retirar ali O destaque É O Santo Antônio Que foi projetado ali Parece que Um deles caiu Só tem um Normalmente são dois Porque é um pra cada mão Como se fosse um guidom De bicicleta Já teve essa escola Que pegou mesmo O guidom de bicicleta E fez um ferro Só de asco Um guidom Pra facilitar O equilíbrio Dos destaques Olha só E o carro Ficou atrasado Tá entrando agora Na avenida Por causa do problema Da altura do carro Ter que passá-la de baixo Do viaduto São Sebastião E é um carro Que tem uma Altura maior Do que os 7 metros E 60 Da Passagem que tem Por baixo do viaduto Aparece que o carro Já conseguiu Se encontrar Com o resto da escola Bom Tá aí A apresentação Da edifício É o nome Vamos então Acompanhar A letra Do samba Enredo Pra você Na telinha Vou me banhar Vou me banhar Me acabar Até voar Vou curtir a natureza E o outro rei Vai me levar Oba Vou me banhar Me acabar Até voar Vou curtir a natureza E o outro rei Olha que eu vou Ai Vamos lá Bateria Valeu Minhas baianas Se te bate tão bela Te revista Você é igual Oi Você é igual É dia É noite Sem parar Como em canto E pacheia Vou mostrar Veja toda alegria Tem a lua Como Roda Baiana Oi 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 Ai Ai Me bate Me bate Me bater 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 E sete anos Eu sei que nosso coração É difícil quando assim É queria adorar o amor im da terra O fogo do outro lado Como está O relógio no passado E até hoje Que a vida De alguém Foi de alguém Mas tem pouco maltratado O sertaneiro Enquanto você Então castigado E é que é pior Tem que é o aporiente E o povo, e o povo asteca com sua religião Tinha o mesmo sol como sua doação É tipo popular, ação do meu trabalho A minha força dentro do Paraná Chacau, deandinha! Ovo em Guayá, minha cavara, tampo lá 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 A minha estrela, hoje é palma de aparelho Vire, 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 vire Se de noite não bela Dia e bestiação é igual Hoje é igual É dia e noite sem parar Não é canto e magia Vou buscar Veja o quanto alegria Tem a lua como a É, é, ele é um sombrio dentro da sala O caio de futebol Trazendo o trabalho de nós Me faz renderer Me faz gerer Me faz gerer Inserteando sempre os nossos corações Me faz renderer Me faz gerer Me faz gerer Me faz gerer Inserteando sempre os nossos corações E é difícil cantar sim, é filho e adorado amor Como eu quero, do povo do outro lado Vou mostrar, olha nós no passado E até hoje que a vida de alguém, oh de alguém Mas tem um povo maltratado, o ser da vez é por você tão castigado E em que é pior, é pior o ambiente Só o ar desvete o seu calor na frente E o povo as pega com sua religião E tira o dedo do sol como sua adolescência É dito popular, razão do meu cantar É filho e força, o vento da natureza Vou me banhar, vou me banhar, me acabar até voar Vou curtir a natureza e o azuleiro vai me levar Vou me banhar, me acabar até voar Vou curtir a natureza e o azuleiro Olha que eu vou, em cima Vamos lá, diz aqui o seu nome É dia, é noite, sem parar Conhecando a energia Vou mostrar, vejam quanta alegria Tem a lua como o mar É, é, ele é o sobrilhão do nosso coração E faz derreter e faz de querer E faz de querer incendiando sempre os nossos corações E é difícil quando assim é aquele que adorado amor Nome da terra, do povo do outro lado Vou mostrar maneiras no passado E até hoje que a vida de alguém foi de alguém Mas tem um povo maltratado O sertanejo é por você não castigado E aí quem é pior? Tem pior no oriente Só o oásis vence o seu calor na frente E o povo! E o povo as perca com sua religião Tinha o tempo só como sua atração É, 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 é... Tinha o tempo só como sua atração Divina a luz, trazendo tantas emoções Me faz derreter, me faz te querer Incendiando sempre os nossos corações Me faz derreter, me faz te querer Incendiando sempre os nossos corações E adiviso quando assim, é querido e adorado amor Homem da terra, do povo do outro lado Vou mostrar, foi relógio no passado E até hoje que a vida de alguém, foi de alguém Mas tem povo maltratado, ou certamente é por você tão castigado E ninguém é pior, nem pior no Oriente Só um antes vence o seu calor ardente E o povo aspeca com sua religião Tira o grito só como sua adoração É dito popular, razão do meu catar É vida e força dentro da minha natureza Vou me banhar Vou me banhar, me acabar até voar Vou curtir a natureza e o atuei vai me levar Vou me banhar, me acabar até voar Vou curtir a natureza e o atuei Olha que eu vou Vou mostrar A minha estrela, hoje em forma de araela Sentilote tão bela De energia sem igual Pois sem igual É dia e noite sem parar Com encanto e magia Vou mostrar Veja o quanto a alegria Tem a lua como o mar É, é, ele é o sol brilhando Na sua boca e divina luz Trazendo tantas emoções E vai derreter E vai te querer Incendiando sempre os nossos corações E vai derreter E vai te querer Incendiando sempre os nossos corações É difícil quando assim É feliz e adorado amor No nome da terra Do povo do outro lado Vou mostrar Onde é mais no passado E até hoje que a vida de alguém Oh, de alguém Mas tem por um maltratado O ser cada vez é por você Que é o castigado E aí quem é pior Tem pior no ente Só o ar desvente o seu caloramento E o povo E o povo as pega com sua religião Tirar o vento, o sol Como sua transão É dito o povo lá A razão do meu cadáver E de força A ver o meu cadáver Chegados exatamente no meio Da rádio Com um tempo de 25 minutos Significa que as escolas de hoje Estão mais bem preparadas Do que a de ontem Foi então observado Aqueles atrasos enormes Que dava ontem Faziam com que a escola Andasse muito devagar Também da pista E depois verificando o tempo Saiu em disparada Pra não perder De qualquer maneira Essa escola Tá vindo com bondamento Difícil o nome Tá fazendo uma coisa fácil A alegria Tem a lua como o mar É, é Ele é o sofrimento Nas a focair Divina luz Nasendo tantas emoções E faz derreter E faz de querer Incendiando sempre os nossos corações E faz derreter E faz de querer Incendiando sempre os nossos corações E é difícil quando assim É ter que adorar o amor Nome da terra Do povo do outro lado Vou mostrar Foi relógio no passado E até hoje Que a vida de alguém Oh, de alguém Mas tem povo maltratado O seu falecer Por você, tô castigado E aí, quem é pior? Tem pior no Oriente Só o Hades Vem do seu calor E o povo sente E o povo estreca Com sua religião Jura o teu do som Com sua adoração É dito popular Ação do meu cantar É brilho e força Aventura na natureza Vou me banhar Vou me banhar Minha cavara Até voar Vou curtir a natureza E o ajo rei Vai me levar Opa Vou me banhar Minha cavara Até voar Vou curtir a natureza E o ajo rei Olha que eu vou Em cima Vamos lá, bateria Você é forma de apoiar Oh, 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 oh E de latirão O enredo tem algumas divisões O Paulinho depois vai abraçar Narrar pra vocês a pedida aqui Eles passarem pela nossa cabine E nós começamos A fazer a descrição cronológica Mas só vou ler os títulos A grande estrela E virindo-se a observação Galilê, o galilê O sol da meia-noite Referindo-se A que a meia-noite o sol aparece E algum agente O ciclo polar Fala sobre a eclipse do sol Sobre a energia do sol O agente do sol nascente Os habitantes chamam sua terra O país do sol nascente Nipom E os chineses dão um nome parecido G, que é sol E pen, origem O que dá o Japão Um país de nova história Que é de setera O relógio Que nasceu em função do sol Que nasceu em função do sol E o povo E o povo asteca Construa religião O Saara Onde o sol castiga Asteca O povo O sol Deve ver mexicano Paca aí A influência do sol Na natureza E o sol E o sol no lazer Que termina com Brasil País tropical Abençoado por Deus A natureza E o sol no lazer Sacou de bateria E o povo Onde o sol no lazer A natureza A natureza Onde é forma de aquarela E aí E aí E aí E aí Sentir a noite tão bela E aí De alegria ser igual Vou ser igual É dia e noite Sem parar Com encanto e magia Vou mostrar Veja o quanto a alegria Tem a lua como mar É, é Ele é o sofrimento Nos afutai Divina Trazendo tantas emoções Me faz derreter Me faz de querer Incendiando Sempre os nossos corações Me faz derreter Me faz de querer Incendiando Sempre os nossos corações E hoje em dia Onde é que isso Quando assim É que ele é adorado Amor Nome da terra Do povo do outro lado Vou mostrar Foi relógio no passado E até hoje Que a vida De alguém Depois desse festival De corpos bonitos Que já tem um minuto De vídeo Vamos ver se aparece A comissão de frente E o Gabriel da escola Com Astrônomos Astrônomos do Renascimento A fantasia Está absolutamente perfeita Está absolutamente Adequada Simples Mas muito bem Confeccionada E as lunetas Bem resolvidas O simples é bacana Pela primeira Uma das poucas comissões Que passaram aqui Que não estão carregando Uma cangalha Mas eles não fizeram A saudação costumeira Que eu chamei Câmara lenta Para o júri E tem júri que reclama Tem júri que já bateu Nota de escola Inclusive do Salgueiro Não cumprimentou O júri Na hora que a comissão Passou evoluindo Como é que está aí Nesse momento Mas pelo menos Eles estão fazendo Bom uso da luneta Não é um estandarte De mão Eles estão usando a luneta Como deve E essa luneta deles Enxerga longe Aí está o carro Abre alas A grande estrela O dia E a noite Sempre nos nossos corações E faz derreter E faz-se querer Incendiando Sempre nos nossos corações E é difícil cantar sim É querer adorar do amor Novo da terra Do povo do outro lado Vou mostrar O relógio no passado E até hoje Guia a vida de alguém Ou de alguém Faz tempo maltratado Você sabe Seu corpo Ser tão castigado E aí quem é pior Quem é pior no oriente Só o Aziz Deixa o seu calor Até o povo E o povo asteca Com sua religião Tira o dedo do sol Com sua dor Tira um da bateria É dito popular A sal do meu casal É dito de força Dentro do Anatoia Vou me banhar Me acabar Até o ar Sacou de bateria Vou me banhar Me acabar Até o ar Vou curtir a natureza E o azuleiro Olha que eu vou Em cima Vou mostrar A grande estrela Hoje é forma de acolher E aí, e aí, e aí, e aí Se de longe está o vela É, é, é Que vem de cima a céu Ainda aí a imagem pra você Do carro à grande estrela O dia e a noite Aí a primeira ala Sol da meia noite Sol que é visto Da Antártica O que é o povo está o meu casal? Foi relógio no passado E até hoje Que a vida é de alguém Hoje é alguém Você como mal tratado O verdadeiro é por você Tão castigado E aí, e aí, e aí, e aí? E aí, e aí? Já começa a aparecer aí a ala das baianas Na segunda ala da escola Uma licença poética Bem, bem ampla Na medida em que elas vêm Quer dizer, o enredo é o sol E elas vêm de lavadeiras As lavadeiras que defendem do sol E as fantasias simples Mas extremamente bem realizadas Tem como detalhe Pregadores de roupa mesmo Em vez de colar Pregadores de roupa Muito interessante Roberto As escolas mais pobres e visíveis Que passaram ontem aqui Mas vem com um tecido Que parece papel E tá no toço aí Das Das lavadeiras Das baianas lavadeiras Que tecido é esse? Literalmente É toalha de papel estampada Se chover, dançou Realmente Eles rezaram Pra não chover Porque é É simplesmente Aquele tipo de toalha De papel Impressa Nada mais do que isso A frase é sua Tirou da cabeça Que não tinha Do bolso E eles fazem isso Cada vez mais É admirável Isso que emociona No carnaval Vocês estão vendo O brilho A beleza E na verdade É papel É plástico É grampeador É cola Mas o efeito E a emoção É que valem nessa hora Faz me lembrar Aquela criatividade Do ar lindo Do salgueiro Do tempo que as baianas Só aceitavam Sair com renda suíça E o salgueiro Não tinha dinheiro Pra comprar renda suíça Pra saia das baianas Então ele pegou Guardanapim De matéria plástica Estampada Da casa Mato E foi com grampeador Fazendo pregas Em guarda Guardanapim Depois costurou as pregas Numa fita E prega E o guardanapo Sou guardanapo Fez as saias da baiana De guardanapo De matéria plástica Quando a 5, 6 metros Cê jurava que era renda E o salgueiro Do nascer De filhos Trazendo tantas emoções Viva a derreter E faz de querer Incendiando Sempre os nossos corações E faz de querer E faz de querer Incendiando Sempre os nossos corações E a difícil conta assim É aquele dia dourado Amor Na vida da terra No fogo do outro lado Vamos estar Oremos no passado E até hoje Que a vida de alguém Hoje eu tenho Mas tem fogo maltratado O ser da mesa Aí aparece o segundo carro Sol Nascente Japão Difícil é o nome É a escola que tá se apresentando Pra você aí O carro Sol Nascente Das bandeiras do Japão Fazer lembrar Um fato acontecido Logo na pós-guerra Em 45 Quando a guerra acabou E uma comunidade japonesa No interior de São Paulo Que tinha muito pouco contato E um japonês mais esperto Disse a eles Que o Japão havia ganho a guerra E começou a explorar A euforia do Japão Ter ganho a guerra E pra provar Que o Japão tinha ganho a guerra Ele fotografou Aquele edifício De tal Bola Preta E a fotografia Era em preto e branco E com a bandeira Da Bola Preta lá Ele levou pra dizer Que era a Embaixada do Japão No Rio de Janeiro E conseguiu convencer Foi preciso a empresa Lá depois de muito tempo Pra explicar a população Que o Japão Não havia a ganhar a guerra Aquilo não era Embaixada do Japão E sim A sede do Bola Preta Esse fato Só um dos diretores Do Bola Preta Tinha conhecimento dele Porque é tudo novo E só se lembra desse fato Quem viveu a pós-guerra Como eu vivi Olha só Chega a informação pra gente Que a próxima escola Que entra depois Da difícil é o nome Que é a Canários das Laranjeiras Está com um problema sério Não chegaram Os integrantes da bateria Nem as roupas E nem os instrumentos Então eles estão tentando Negociar Com a escola Que entraria Logo depois deles A arrastão de cascadura A inversão Mas a repórter Na Tércia Mota Tem outras informações Vai lá na Tércia A escola Canários das Laranjeiras Faz uma homenagem Ao bonde Com o enredo Seu condutor Dindim Seu condutor A Ala das Baianas Vem com 280 componentes Mas por enquanto Só essas baianas Estão aqui na área De concentração E elas tem um outro problema Por enquanto Estão sem chapéu Vamos conversar Com o diretor De harmonia Borges Como que a escola Vem esse ano? A escola vem bonita O que ocorreu Foi um acidente Um sério acidente Com o nosso caminhão De transporte Que vinha de Caxias E a roupa da bateria E o chapéu Das Baianas Estava nesse caminhão E nós já providenciamos Um outro caminhão Já deve estar chegando Aqui na avenida Está quase na hora Da escola entrar É, mas a gente está Com esperança Que vai chegar aqui Pelo tempo que saiu Já está na época Da hora de chegar aqui Está ok, obrigada Carnaval da Manchete É, são os problemas Mas continua aí O desfile Da Difícil é o Nome Aí o primeiro casal De mestre sala Em porta-bandeira Tá, 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 Ivanda Me sentiando Sempre os nossos corações Me faz beber Me faz te querer Me sentiando Sempre os nossos corações E a gente diz o que acontece É, me adorar o amor Nome da terra Do mundo do outro lado Vou apostar Vou relógio no passado E até hoje Que a vida tinha o que Oh, tinha o que Achei como um maltratado O sertanejo É por você Tão castigado E aí Quem é pior É pior O Oriente Só um óculos Vence o seu calor E o povo E o povo Azteca Com sua religião Tinha o teu do sol Com sua doção É disso o popular Ação do meu cadáver É vida e força Tente no baralho 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 Rainha da bateria Manuela E aí a bateria Da Difícil é o nome A bateria é boa Mas eu continuo com Paulinho da Viola Esse andamento Escolhama qualquer samba Perde o balanço Você não vê assim Com os instrumentos menores E vai derreter Vam, 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 vam Vam contínuo E apressadíssimo Antigamente no Recife O pessoal dançava frevo nos salões E pra descansar Tocavam samba E hoje deviam inverter O samba com esse andamento É mais rápido que frevo E o povo está Foi relógio no passado E até hoje que a vida de alguém Oi, de alguém Mas tem povo maltratado Você está desatou Você está castigado E aí quem é pior? É pior no Oriente São o águas vezes que o calor ao ventre E o povo? E o povo asteca com sua religião Tinha o truque do sol Com o seu coração Bateria fazendo a sua evolução Pra entrada no boxe Não sei não, a escola não pode bobear não 42 minutos Entrando com a bateria agora Tem que manter aí uma Uma cadência Mais apressada um pouco Pra depois não correr A ocupação de espaço Na saída da bateria Foi perfeita Você está vendo aí o movimento da bateria A ala que vinha logo atrás Aí está, ó Tomou o espaço A escola não abriu não Era o espaço normal do recuo Lá na frente estava o casal de mestre Salles Porta-bandeira E por incrível que pareça Está voltando direito pra mim Vou ver alguma coisa Ficou com o plano A porta-bandeira está voltando sozinha No meio do caminho E parou agora em frente à bateria Ela estava lá embaixo e voltou E abriu um buraco muito grande E pode ver aqui de cima Que agora começou a ser fechado Vou mostrar Vou ver hoje no passado E até hoje vi a vida de alguém Vou de alguém A ala retirante Que é o nordestino E aí me é pior Aí puseram os caminhos da Rosinha E o fogo Olha só o carro que está O sol que nasce para todos Que castiga o solo do sertão E do Saara É a diferença dos solos Brasileiro E árabe Maravilha Essa é a ala Se apresenta aí A ala Luar Pela ordem aqui seria a ala Luar Maravilha A invenção Do carnavalesco Que não tem dinheiro Não são plumas É simplesmente plástico Com um aramezinho Não é como um trabalho Artesanal Para marciar Para amolecer Para ficar parecendo É simples É barato E faz efeito E faz derreter E faz de querer Incendiando Sempre os nossos corações E faz derreter E faz de querer Incendiando Sempre os nossos corações E é difícil Quanto assim É querer E adorar o amor No nome da terra Do povo do outro lado Vou mostrar Olha elas no passado E até hoje Que a vida de alguém Essa aí É a ala Do sol quadrado 171 E o povo E o povo asteca Com sua religião A ala 171 Representa o sol Nasceu no quadrado É dito popular A razão do meu cantar É vinte e força Dentro da natureza Logo atrás Da ala Vem aí A ala das flores Aí está Olha que eu vou Vem cima Vamo lá Rony É grande estrela Hoje em forma de amarela Se de noite tão bela De energia sem igual Foi sem igual É dia, é noite sem parar Com encanto e magia Vou mostrar Vejam quanta alegria Tem a lua Tem a lua como o mar Aí A ala Das frutas De novo O carro Que representa O sertão E o saara Bateria retorna Aí está A evolução da bateria Voltando A pista De desfile Na frente Da ala Das crianças Olha que eu vou Vamo lá Bateria Vem, vem, vem Vem, vem Se de noite tão bela De energia sem igual Foi sem igual É dia, é noite sem parar O carro Que está lá no alto do vídeo Lá embaixo Que é o último carro da escola É o sol de verão A bateria A ala de crianças E o sol de verão É o último carro da escola É o sol de verão Está brilhando na sua boca Divina Trazendo tantas emoções E vai derreter E faz de querer Incendiando Sempre os nossos corações E vai derreter E faz de querer Incendiando Sempre os nossos corações E é difícil Canta assim É ter e adorado amor No nome da terra Do povo do outro lado Vou mostrar O relógio no passado E até hoje Que a vida De alguém Hoje De alguém Mas tem povo maltratado Do ser da vez É por você Eu tô castigado E em que é pior Em pior no Oriente Só o Aziz Deixa o seu calor E o povo E o povo E o povo asteca Com sua religião Tinha o Deus do Sol Como sua adoração É de um povo lá A razão do meu cantar É de um força dentro da natureza Saiu o desfile Da escola difícil é o nome Fernando Poplona e Roberto Barreira É difícil dizer qualquer coisa Não disse pra que veio Entre essa escola e o bloco Que ela já foi Existe melhoria evitante Mas não dá Não dá pra Pra levar em consideração É só Roberto é contigo Bom O Sol Não brilhou Pra difícil é o nome Realmente eles Tiveram uma grande sacada Com ideia de enredo Mas não desenvolveram bem Ela veio correta Veio Direitinha Se pode dizer Nada além disso É difícil quanto assim É ter o guia dourado Amor No nome da terra E o povo do outro lado Foi relógio no passado E até hoje Que a vida de alguém Foi de alguém Mas tem um povo maltratado Com certeza De amor Você foi castigado E ninguém é pior Quem é pior do Oriente Só um morro Desnecessário E o povo E o povo asteca Com sua religião Se é o Deus do Sol Como sua adoração É dito Olha só A escola que vai se apresentar Em seguida Canários das Laranjeiras Provavelmente vai entrar Na avenida Sem bateria Mas vamos saber De outros detalhes Com o repórter Tarles Batista Exatamente o que vai acontecer Paulo Aqui é a carnavalesca Cida Donato E a carnavalesca Lorena Senda Cida O que vai acontecer No desfile da sua escola Olha O pior já aconteceu A gente está sem bateria A escola vai entrar Muda praticamente Tentando cantar o samba Mas eu nunca vi uma história Tão triste Um trabalho tão bonito Sendo tão desperdiçado Como está sendo agora Por incompreensão Por falta de administração Por falta até De ouvir Nós duas Que somos as carnavalescas Porque nós queríamos Fazer essa fantasia No barracão Como fizemos Como trabalhamos Sempre com pouco dinheiro Administramos o pouco dinheiro Que a escola nos deu Muito bem Então aí Quatro carros Que não gastaram Nem dois mil reais Temos alas Que saíram A vinte reais Para fazer o melhor Para a escola Agora lamentavelmente Eles não nos ouviram Botaram a fantasia Da bateria Na mão de uma pessoa Que desde o início Nós estávamos falando Que era cara a roupa Nós poderíamos fazer Mais barato E infelizmente Essa fantasia Foi parar em mãos erradas E agora está preso Está presa Na mão da costureira E a bateria não vem A escola vem triste Tentando passar E vamos ver O que acontece Lorena Enredo bonde É protesto Ou saudosismo É saudosismo Mas agora eu acho Que é protesto É saudosismo Porque é remete Aos antigos carnavais Aquela coisa Pegar carona No bonde A batalha de confete Nem sei mais o que dizer Estou tão desanimada E tão triste Como a Cida Mas a gente vai tentar E no gogó Se emocione Carnaval É na manchete Vamos lá Bateria Vamos Vamos a repórter Na Tessa Mota A bateria da Canários Das Laranjeiras Não vai entrar Na avenida Tem rouco Os componentes Não vieram aqui Para a área de concentração Rui Alípio Está representante Da escola Na Liesga Como vocês vão entrar Na avenida Nós estamos entrando Na avenida Para cumprir Uma norma Regulamentar Para justificar A subvenção Que a escola recebe Para destilar Mas lamentavelmente A roupa Da bateria Não foi entregue A tempo E a bateria Os componentes Não vieram Para a concentração E infelizmente Tendo que passar Cantando samba Batendo palma Fazendo qualquer outro Artifício Que não seja Mas o que houve? É importante Fizar Porque essa decisão Embora tenha Uma diretoria Constituída Essa decisão É única E exclusiva Do seu chocolate Não é qual o nome dele Torta uma chocolate Que a pessoa Que contratou Que contratou Um casal De Caxias Para fazer essa roupa E na época Inclusive Com Com o protesto De alguns Inclusive eu Que nós temos Um ateliê Temos um ateliê Que poderíamos fazer A nossa fantasia Com custo Bem menor Não fui ouvido Fui voto vencido E no entanto Se vê hoje De um trabalho Que estava sendo feito Há pelo menos Há seis anos Na escola A escola saiu Do grupo de acesso Lá em Campinho Deixamos a escola No grupo especial E está acontecendo Isso hoje Porque é inacreditável Estou viajando Não consegui Entender O casal O casal não entregou A roupa De bateria Não entregou O casal Não tem culpa Que não pagaram A ele A culpa De quem Os contratou A culpa De quem Os contratou Carnaval Da manchete Esse aí O conflito Né Poplano A Cida E a Lorena São alunos Da escola Do Berasais Ela há um mês Atrás Mais ou menos Foram até a TV Educativa Me apresentar Os figurinos Que fizeram Por Extraordinários E muito bem Realizados No projeto E já tinham Medido Essas dificuldades Que ainda tinham Na realização Dos figurinos Que elas realizaram Contando inclusive Com o apoio Do Mazinho Que talvez seja O elemento mais antigo Canarinho da Laranjeiras Quando ainda era bloco Bloco maciço Que disputava A primazia De grande bloco Bloco Pacote mesmo Com o Bafo da Onça E com o Canarinho De Laranjeiras E com o Cacique de Ramos Mas elas já estavam Apavoradas Com esse drama Principalmente a Cida Que tá pra ter bebê Eu acho que Daqui a pouco Vai ser a primeira vez Não vai ser a primeira vez Que uma escola Vai passar sem bateria O Império da Tijuca Nós dissemos ontem aqui Uma indivídua enchente Passou em silêncio Com apenas uma representação E que não foi considerado Pelo júri Não desceu Nem subiu Em função da tragédia Que tinha acontecido No morro Das enchentes E das águas todas Que rolavam pela montanha Houve em 1947 Houve uma greve Da bateria No salgueiro E a bateria Se negou a passar Mas greve mesmo Então os mais velhos Pegaram dez surdos E fizeram o salgueiro Desfilar com dez surdos Apenas dez surdos Sem qualquer outro instrumento O incrível é que Teve dez A bateria teve dez Com dez surdos Eu acho que era um ponto Para cada surdo Porque eles deram de tudo E conseguiram segurar o salgueiro Num momento de tragédia Agora nesse momento Eu não sei como é Que vai acontecer Nós já passamos no salgueiro Uma vez com um fracasso danado Sem som Indigamente os carros de som Eram de cada escola E nós não teve som E nós conseguimos passar Atravessando toda a escola Porque não havia uma harmonia Segura na base do gogó Puramente do gogó Agora uma escola passar Sem bateria Na base da palma da mão Ou nós vamos ver aqui Um espetáculo extraordinário Aí sim a palavra garra Tanto usada Vai depender Desta palavra Da garra Deles passarem Sem a bateria fundamental É uma coisa inusitada E eu fico muito triste Que acompanho Cananinho e Laranjeiras Desde quando era bloco Quarenta e poucos Em cinquenta e poucos Da década de cinquenta Que eu trabalhava no diálogo Junto com o Mazinho Que já era seu carnavalesco E vamos lá guardar Esse momento triste aqui Ou de angústia Se eles transformam isso Numa coisa Bonita e inusitada Vamos voltar com a repórter Na Tércia Mota Fala na Tércia Os componentes da Canara Os das Laranjeiras Estão treinando aqui Na concentração Porque eles vão entrar Na avenida No Gogó Sem a bateria Vamos conversar com eles aqui Como é que vai ser Entrar no Gogó Nós vamos entrar no Gogó Porque o Laranjeira O Laranjeira está aí Para mostrar no pé Nós temos que botar para frente Tem bateria a escola Vai entrar sim mesmo Sem bateria Olha só Vamos falar do regulamento O que significa uma escola Entrar sem bateria De acordo com o artigo 25 No seu inciso 2 A escola deveria desfilar Com no mínimo 130 retimistas Para esse grupo de acesso Agora Na Na sessão que trata das notas Artigo 37 Também o inciso 2 Determina o seguinte A única hipótese De se dar zero Em qualquer quesito Em julgamento É quando uma escola Deixar de apresentar Um dos 10 quesitos Que vão para julgamento No caso Da bateria Que inclusive é o quesito Primeiro Para um caso de empate A escola vai receber nota zero Como são 3 jogadores São 5 notas A menor e a maior Serão eliminadas Sobram 3 Quer dizer A escola poderia obter 30 pontos Se tivesse 10 No quesito Então ela vai deixar De ter 30 pontos O que vai Consequentemente Influir bastante Na possibilidade De ela Voltar Ao grupo 2 do acesso Vamos agora Com o repórter Tarles Batista Vamos tentar ouvir Minha senhora Minha senhora Qual a sala aqui A velha guarda Quem é para a escola Desfilar sem a bateria Ah eu Não sei O que é O que é Desfilar sem a bateria Olha pra mim é tudo Meu filho Eu estou com a maior decepção Pra mim é tudo Pra mim Eu levantei de uma cama Onde estou aqui Porque tem uma boa minha escola E eu desfilar sem a bateria Estou morta Pra mim estou morta Quem é o culpado Dessa confusão Eu não sei quem é o culpado Eu sei que eu estou morta Eu estou com a maior decepção Vamos ouvir isso aqui Desfilar sem a bateria O que é que você acha? Pô é muito difícil Mas pretendemos fazer um ótimo desfile E surpreender o público Vamos aí Paulo Vamos outras Vamos aqui na hora das baianas Que não estão com as fantasias completas Minha senhora Desfilar sem a bateria completa Como é que é isso? Ah não vê a bateria né Vai ser de boa Não está completa também Tem muita gente que não está completa Então não está completa Porque o chapéu ficou No carro da bateria Quem é o culpado Dessa confusão Que está acontecendo Com a Canarias da Naranjeiras? Quem é o culpado É a moça Que não trouxe o chapéu da gente Vamos aí É com você Paulo Carnaval é na manchete Olha só Tarles Olha só Tarles É um outro problema aí Fantasia Né? Que não tem chapéu Quesito fantasia Que já viu Vai ter nota baixa Vai ter nota baixa Quer dizer Perdeu 30 pontos Já de cara A fantasia não está completa Está perdendo ponto Por não estar a bateria Como é que vocês vão desfilar Nesse clima? A escola vai desfilar No clima de euforia Mas pô Desfilar sem bateria Fica difícil Como é que vai cantar o samba Sem a bateria? O samba vai ser cantado Pelos componentes Que aqui estão Os componentes que estão aqui São componentes Realmente que são canarianos Que tem vontade Que tem amor pelo canário Vão cantar o samba Da maneira como Vai ser Sem bateria Fazer o que? Agora depois Depois do carnaval Nós vamos resolver isso Não pode continuar O canário não pode Ser ridicularizado Na avenida Como está sendo agora Não pode ser Vai com você Paulo O carnaval é na manchete Ok Tales É isso aí Quer dizer Vai ser resolvido Depois do carnaval Quer dizer Viu que tem encrenca Pela frente E encrenca da grossa Ó Vamos aguardar Nossos repórteres Estão ali Na armação Da canários Das laranjeiras Apurando mais detalhes Para você Mas já fica aí Definido Sem bateria Ela deixa De disputar Trinta pontos Levando nota zero No quesito bateria Aí já fica difícil Vamos para o intervalo Já já a gente volta Está combinado? É isso aí Carnaval Da manchete E a passarela do samba